Independente de irros na caminha da sagrada Passaram passados com as as cortadas A maldição me pregou no chão Ilusão de me acorrentar na terceira dimensão Por quantos passos com passados no compasso Eu só andarei pra frente sem ter que olhar pros lados Atropelado fui pelo devaneio Hipócrita meio a meio desfazendo dos cadastros Não vou atrás do bem Enquanto ele estiver me fazendo mal Eu vou atrás do mal Enquanto ele estiver me fazendo bem Pois é, eu sou humano Erro por doa pra quem não tava me doando Só tá doendo A culpa da minha doença Que me faz enxergar com olhos nos ricos do que eu tava vivendo Me garanto não vou me perder Tenho um lado inteiro pra me conhecer Já vivi boa parte no lado longe Oscilação natural, meus demônios estão no comando Normal, normal Fazer com que o terço do problema seja algo natural Paradigma passado, ultrapassado Eu fui Parabola, hipocrisia habitual Nada normal Nada normal Vigilante qualquer erro pode ser fatal Nada formal Nada formal Mas veja a formalidade no plano atual Viesa não decida por mim Mas vejo porque essa dor se decidiu agora E que as poucas pétalas pra ver se aflora Até pensei melhor que não tá tão ruim assim Não vou atrás do bem Enquanto ele estiver me fazendo mal Eu vou atrás do mal Enquanto ele estiver me fazendo bem Nada normal Nada normal Vigilante qualquer erro pode ser fatal Nada formal Nada formal Mas veja a formalidade no plano atual Vigilante qualquer erro O tempo nunca vai voltar Eu vou sentir saudade Então precisa aproveitar Deixar na terra a minha verdade O tempo nunca vai voltar Eu vou sentir saudade Então precisa aproveitar Deixar na terra a minha verdade E a mente a mil aqui nesse bar Tô no brato e nem sei como pagar Tão difuso, mas na falha eu mirar E descubro que o segredo é lutar Mas Se não é que nego uma ceva no bar Eu tô precisando descansar Sentimentos que não consigo evitar O mal infectou tudo Inclusive o nosso olhar Mascarado Desfaçam que não querem revelar Relevar É a chave pra elevar A essência e se mostrar Eficiência pautada na crença Sem a malice ilícita Então não adia, acredita Transmute o seu ódio e grita Pelo castelo que tudo virou Do avesso, tropeço do ombro Códigos sagrados A borracha da fome não irá desanimar Mensageiras de essência Pregando a inocência Portal sagrado de querer se conectar Independente da dor Independente da cor Me desfazendo em pedaços invisíveis no ar Oscilações estão pra atrapalhar Preciso do mesmo de lá Conto do mesmo de cá E eu cheguei E vi um abismo Então só me joguei Isso é o que eu sinto Não são, não vão mais Essa controvérsia de sincero Ser capaz Ser o próprio Deus conquistado E tudo que pica Somente uns drama da era moderna Um minuto a menos Quando se trelaço pra ver Qual é o primeiro que der E passo tempo no que sinto E no que sinto Me pergunto realmente Qual é o meu valor na terra O tempo nunca vai voltar Eu vou sentir saudade Então precisa aproveitar Deixar na terra a minha verdade O tempo nunca vai voltar Eu vou sentir saudade Então precisa aproveitar Deixar na terra a minha verdade Eu tô aqui Quem diria que um dia eu podia estar Desvelo minha alquimia Por onde minha voz passasse Se seu ódio contagia Meu amor vai contaminar O relógio é uma referência Pra deixar o tempo passar E jaz No meio de tanto lamento e sufoco Encontro minha paz Muitos querem muito Mas muito é tão pouco Perto do que a vida Traz isso Um dia eu já percebi Transmutação energética Pra entender Tudo que eu já vivi Passam seus dias Passam seus anos Mano Quando que você vai entender Que a vida gosta De quem gosta de viver E não tem mistério Erro Admito e não nego Que o ego traz coisas Por isso as vezes me despeço Mas pense Não me esqueço Pra onde eu vou E de onde eu vim Por que O olho que vem Não distrai Diz que o ás Do jogo antes É existir Eternis É no momento Eu sigo Direto do monastério Nós portos retratam Portado abstrato Vibrando cada dupletério Atenta que eu digo Sei quem é meu maior inimigo Observo Servos Apertizarias Do intelecto Do mundo mudando Exalando energias Ao céu Sou péssimo Mas amor Aos espíritos De papel Eternis Do mundo mudando